Maurício Meirelles vai pra sala de gravação Pra fazer o Guitarra Bullying No Renascense, fui lá naquele teatro chique Você é um dos mais legais que tem Fomos lá, passei pelo Web Bullying Sábado agora eu fui fazer com uma deputada federal Carla Zambelli, tava Sérgio Moro Online Nossa senhora E o medo pra escrever Lula Livre Essa é minha guitarra Vocês acham que Rock'n'Rom é botar fogo na guitarra? Eu botei o Bambam É uma Bambam Electro Dava Bambam, você toca o que exatamente? Sons mais pesados Ah, então é isso que eu queria saber Ela faz os can, can, can É, sons mais pesados Tá desafinado? Vocês querem me zoar, né? Estão ligando Mete bronca Tá desafinado essa porra É? Peraí Vai, man É que eu tocava em outro tom É que falta a distorção Peraí Ele não vai conseguir tocar nada Quer ver, vamos lá Fecha na cara dele Ah, caralho Fecha na cara dele, Temac Pelo amor de Deus Pô, era a minha única chance, cara Era a minha única chance Olha o sol que me deram Agora o ré Ah, o ré tá bom É bossa nova, irmão Ninguém ouve o que ele tá falando É bossa nova É bossa nova Mas fala aí É bossa nova É um pouco de slipknot É um pouco de slipknot É o som novo, né? Parabéns, cara Parabéns Sabe o que eu acho, cara? A guitarra tradicional Você ficou nervoso? Um pouco Ficou? Eu tô vendo que você tá nervoso Ah, eu fico Você fica nervoso? Ah, você fodeu meu sonho Eu falei assim, cara Os caras não perceberam que a guitarra tá desafinada, mano Os caras vão pedir pra eu tocar um negócio Fodeu, fodeu Fodeu Aí eu falei, ah, foda Eu sou só um bossa, eu tô gordo Eu falei, eu vou tocar qualquer coisa Faz um som pra gente, vai Eu tô em outro momento Eu acho que o meu momento musical Quer que eu vá lá mesmo? Claro, agora é certo Agora é certo Mas é tipo, posso falar? Vocês botaram umas músicas muito boas Eu sou um puta bossa Eu toco baixo Tô me dando uma guitarra Sem music bullying agora, né? Agora vamos ouvir Maurício Meirelles tocando Foxy Lady Agora sim, agora sim Muito bom Muito bom Eu tava mais desafinado agora Agora eu tava afinadinho Eu tava contando pra galera Que você faz isso no show Faço Eu tenho um final do meu show É o que eu pego e falo Tem uma música chamada Humildade Humildade É, porque falta no mundo humildade Eu vejo e fico O cara que sabe tocar Ele faz assim, ó Ele toca um sol Regula Vê Faz um ré E fala Tá bom ou não tá bom? O cara que é ruim Ele pega e faz o que eu faço Ele pega e fica Ele quer fazer o atendente Falar um, quero dar pra ele Sabe assim, não vai Não tem coisa mais desumilde Digamos assim Do que o cara que pega uma guitarra Pra querer ficar fritando Eu acho É, é verdade E eu sou esse cara Sabe o que eu acho de solo de bateria Às vezes? É tipo fogo de artifício É legal no começo Depois você fala Tá Já tá seis minutos Os caras tão falando aqui Dá chance pro rock Vocês não dão chance pro rock Mas ele tá no Silvio Santos, caralho Como é que ele tinha? Ó, o rock morreu Ó, o rock balbou Por que que sua banda chama Renatinho, cara? Porque tinha que ter um nome E a gente achou Renato muito formal Então, Renatinho É o Renatinho Por que que seu nome é Renato? Vai perguntar pra Dona Luzia Então A sua mãe e seu pai Têm a resposta do nome da nossa banda Informação original A formação original, a clássica É A que o Brasil parou Isso Foi eu, Tata Werneck O Murilo Couto O Nil Agra E o Marco Gonçalves Essa foi a formação clássica E fica pra caralho Ele é muito bom Tocando com ele Toca pra caralho no nosso mundo Da comédia E é só comediante Só comediante Embora não tenha dado certo Né A gente amava fazer aquilo Antes do Lady Night A Tata tinha um programa Que era o estranho Isso, vocês fizeram um som legal pra caramba A música que eu mais gosto Da Renatinho Já vem É uma música em homenagem É o Tafarel no dia que ele morrer A gente já criou a música Nossa, coitado É porque ele vai morrer Como é que é o refrão? Força, família Porque tem um violão aí? Pega um violão Força, família, Tafarel Força, família, Tafarel Ele foi herói Agora está no céu Força, família, Tafarel A gente canta todo o relato Não tem coro A gente canta todo o relato da morte dele Porque a gente imagina como vai ser Que legal A gente fez um spoiler da morte A Globo vai fazer homenagem Mas ninguém já fez uma música antes Porque o cara quando morre Ele não vê homenagem A gente está homenageando em vida Pra ele ver como é que vai ser a homenagem dele mesmo Você nos deixou Assim sem a visão Deixou a nossa rede a balançar Força, família, Tafarel Força, família, Tafarel Tinha uma música que a gente fez, cara Que ia dar uma merda Que a gente fica xingando o Elton John O nosso objetivo era que a música chegasse no Elton John Só pra gente falar pro Titãs Vocês nunca chegaram no Elton John A gente sim Tem uma gospel também que a gente tem Tinha uma gospel que a música inteira era errada a letra Senhor, rogai pros seus irmões Diminiza minha dor O Gabriel O Gabriel Alves faz aquele típico comentário que a gente gosta Passou falar? Pode falar Frustração é ficar enviando a música a todos os programas e ninguém ouvir Ai que dózinha Não é nada disso Ai que dózinha do Gabriel Porra, Gabriel Levei 17 anos pra chegar aqui, Gabriel Mandava material pro Rick e ele enfiava no cu a porra do meu Pode chorar, né, meu? Eu tava falando ontem Você tá chato, fica chorando Eu falei uma parada que ele não concordou Eu falei Não tem lugar mais democrático do que a arte Não Não é assim Mano, é democrático Se você tem identificação com a porra de um público O público ele vai te comprar E você vai bombar Acabou Pra começar não precisa de ninguém Acabou E pra começar é democrático Vontade primeiro Sim Talento e estudo Mas depois o Gabriel mandou Vai que na emoção dá certo Não, não São os amiguinhos legais, né E o Lagoa pode voltar Não, não precisa Pega a galera que não conseguiu ir pro Sandy Júnior e faz o Lagoa, mano Você não quer voltar pra 96, caralho? Tá aqui o Lagoa, porra Sabe o que é que o rock volta? Voltou 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 Voltou